O Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, o FEPENG, promove amanhã, dia 19, na Associação Comercial e Empresarial de Minas, o primeiro seminário aberto ao público, com o objetivo de debater os principais aspectos da Base Nacional Comum Curricular e a Proposta Curricular Mineira. A AMM apoia o evento do FEPENG, que é um órgão de Estado que funciona como espaço permanente de participação da sociedade na formulação e acompanhamento da política educacional no Estado. A organização de seminários abertos à população é uma forma de tornar o processo participativo e eficiente, visto que passa a envolver todos os atores da sociedade, não apenas seus gestores e educadores, nos debates acerca das temáticas educacionais. Para mais informações, acesse portalamm.org.br. Legenda Adriana Zanotto